Meu cordial bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Desde o dia 16 de março que esse plenário não era ocupado com as funções que lhe são rotineiras do exercício da política. Antes de mais nada, eu queria exortar a minha solidariedade às 83 mil famílias, das quais 7.317 famílias de cearenses, que do dia 16 de março até amanhã de hoje se despediram de seus familiares, de seus entes queridos, em razão da pandemia da Covid. Senhores deputados, senhoras deputadas, aos cearenses que aqui se encontram, Me parece que as nossas gerações foram atravessadas por uma crise de caráter planetário que nenhum de nós poderia prever, exceto aqueles virologistas, cientistas e a ciência, Mais uma vez, ela provou a sua enorme importância na sociedade. Aqueles cientistas que diziam que o desequilíbrio ambiental, que o modelo de produção de alimentos em escala industrial, que o deflorestamento causavam um desequilíbrio nas espécies, que, dentre outras coisas, fez que, nos últimos 30 anos, 200 zoonoses viessem a atacar a espécie humana. A pandemia, ela é a expressão de uma crise civilizatória. O nosso pacto civilizatório, essa sociedade em que nós vivemos, baseada no acúmulo da riqueza, na produção desmedida de mercadoria, na produção de um consumismo desenfreado, em contrapartida, uma pobreza e uma miséria gigantescas de outro lado, esta civilização, ela está em crise. É uma crise, a um só tempo, sanitária, social, econômica, política, ambiental. Obviamente, a pandemia, ela não chega a todos da mesma maneira. Ela não chegou porque as desigualdades sociais são gigantescas. Podemos até estar nesse mesmo planeta e sermos atravessados em nossos corpos por esse vírus, mas, obviamente, a resposta há de depender muito das suas condições de classe, as condições sociais. Há uma diferença imensa entre viver essa pandemia para aqueles que vivem já no limiar da vida. Aqui no Estado do Ceará, como de resto no Brasil, ficaram escancaradas, escancaradas, as piores expressões desse modelo de sociedade, quais sejam a desigualdade na renda, a desigualdade no acesso à riqueza, ao saber, ao poder e ao cuidado. São condições desumanas. Essas condições desumanas foram ainda agravadas por gestores que foram incapazes de ver o tamanho da crise. O maior aliado da pandemia no Brasil foi o governo Bolsonaro. Foi ele que, de início, ainda em março, dizia que não morreriam mais que 800 pessoas. 23 de março de 2020, Bolsonaro diz em rede social que não morreriam mais que 800 pessoas. fez um pronunciamento, logo o primeiro, chamando de gripezinha, desdenhando. Uma das tarefas de um chefe de Estado, uma das tarefas de uma liderança política, é dar o exemplo. Os exemplos que vêm de Brasil e do chefe de Estado são os piores possíveis. Desdenhou da ciência, desprezou os alertas sanitários, não demonstrou nenhuma solidariedade com as vítimas, contrário, chegou à zerpilhéria com o que estava acontecendo. Não tratou de forma séria e responsável essa crise que nos atravessa. Portanto, o maior aliado dessa terrível doença que aqui acometeu os brasileiros, já acometeu o mundo inteiro, só que no Brasil o pior aliado, o maior aliado e pior para as famílias brasileiras foi o governo federal, foi o governo Bolsonaro. Não só pela postura irresponsável que a todo o tempo confrontava as recomendações, inclusive, do seu ex-ministro da Saúde, que dizia que era necessário fazer o isolamento social, quis, sobretudo, opor a sociedade e a ciência. Um governo medieval que, portanto, despreza o conhecimento científico e o conhecimento da pesquisa médica. Pior ainda, dos 500 bilhões dos 500 bilhões que foram liberados pelo Congresso, até ontem, até ontem, apenas 43% tinham sido executados. Vou repetir esse dado. Deputado Renato, quando puder me derrubar. Dos 500 bilhões que foram aprovados como crédito extraordinário ao Congresso, apenas 43% tinham sido executados. 43%. Menos da metade. Menos da metade. O Ministério, onde eu estou lotado, eu sou servidor público federal, o Ministério da Cidadania, ele executou, até a data de ontem, até a data de ontem, menos de 48% dos recursos aprovados pelo Congresso em crédito extraordinário. dados para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Importante dizer que todos esses dados são dados oficiais do Siga Brasil, que é o portal do Senado Federal que faz o acompanhamento das contas, das contas públicas. Portanto, baixa capacidade de coordenação, nenhuma capacidade de coordenação, desídia, desprezo, uma postura irresponsável contra a ciência, contra a pesquisa médica. Ainda bem, ainda bem que os brasileiros e brasileiras não seguiram, não seguiram o seu chefe de Estado. A maioria dos brasileiros estava consciente da necessidade do isolamento social. Aqueles que não poderiam fazê-lo por questões da crise econômica, da pobreza, lutaram e continuam lutando por proteção social. Uma coisa que a crise revela é que nós precisamos de política social e de proteção social. E aqui eu queria fazer a minha homenagem aos trabalhadores do SUS. Aos trabalhadores do SUS. O SUS brasileiro, nosso sistema único de saúde, ele é subfinanciado. Portanto, se exige dele mais do que ele pode alcançar por causa do subfinanciamento. Nós precisamos ampliar o financiamento para a saúde. O impeditivo hoje é o teto de gastos. O teto de gastos hoje é uma ameaça à vida. A PEC 95, do teto de gastos, aprovada ainda no governo Temer, é uma ameaça à vida das pessoas porque não permite a execução maior da política social. Uma coisa que está provada é que nós estávamos certos. o país precisa de mais política social. O país precisa de mais educação, de mais assistência social. Um orgulho em ser analista de políticas sociais. eu queria sobretudo que o ano passado lideranças ficavam falando de diminuir o tamanho do Estado e o ponto é diminuir o tamanho do Estado social. Nós precisamos sobretudo ampliar o Estado social, ampliar o investimento brasileiro em saúde e educação, ampliar o investimento brasileiro em assistência social. aqui no Estado do Ceará eu sou um parlamentar de oposição. Quero dizer que foi correta foi correta a atitude do governo Camilo em ouvir os médicos com relação ao isolamento social. Isso é super importante. Ouvir os médicos, ouvir a ciência, ouvir quem pesquisa, valorizar aqueles profissionais que cotidianamente estão no sistema único de saúde. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda há muito a ser feito. Nesse exato momento em que estamos aqui, o cariri cearense de onde vem por exemplo o deputado Fernando Santana que ora preside a sessão, Juazeiro do Norte nesse exato momento está vivendo o pico da sua pandemia. Deputado Guilherme Landim que também é do Cariri sabe que lá no Cariri agora, ou seja, há um certo clima de que as coisas estão voltando ao normal e não estão. Brejo Santos, Juazeiro, Barbalha, Crato estão nesse momento atravessando inclusive um momento mais tenso. Por isso que é necessário manter a vigência, manter a disciplina, manter sobretudo a capacidade de resposta do Estado. Por isso eu queria aqui, já disse isso no passado, eu sei que a pressão dos setores econômicos para a retomada é muito grande. e eu sei que a pressão sobre os ombros de quem está na gestão é muito grande, mas eu quero dizer que nós precisamos resistir a essa pressão, flexibilizar diante da pressão de setores econômicos. Isso é sobretudo muito importante, mas mais do que isso. Quero dizer que nesses quatro meses o nosso mandato tem se esforçado sobretudo para aprovar aqui nesta casa medidas de proteção social. Foi por isso que nós apresentamos o primeiro PL ainda no dia 16 de março de diretrizes sanitárias para populações mais vulneráveis. Indígenas, quilombola, sem teto, os moradores em situação de rua. Por isso mesmo, queria dizer aqui que a pandemia escancara o que a pandemia escancara é sobretudo a desigualdade e a falta de proteção social. Nós não ainda a atravessamos. Na semana passada um outro projeto que não foi acolhido nessa casa perdeu no voto da Comissão de Constituição e Justiça definiu diretrizes sanitárias para as atividades educacionais. eu queria aqui abrir o debate com a base do governo. Senhores e senhoras, tem coragem hoje de permitir que os seus filhos voltem às atividades educacionais sem que nós tenhamos um piso sanitário definido para as atividades educacionais? Os senhores e senhoras hoje têm que refletir dentre outras coisas que cabe a esta casa aprovar o cuidado ao trabalhador professor, ao trabalhador docente o nosso presidente aqui há pouco quando da abertura da sessão falava dos cuidados com a testagem de todos nós a testagem dos trabalhadores e servidores aqui da casa está correto isso também não é o parâmetro que nós queremos por exemplo para as escolas para as escolas os senhores os senhores sabiam que há 200 escolas no Ceará entre as 6 mil em funcionamento que no censo escolar de 2019 anotaram que não tem água 200 escolas no Ceará escolas municipais em comunidades rurais que no censo escolar passado sobretudo nos pequenos municípios nos distritos mais distantes disseram que não tem água os senhores sabiam que dois terços dos nossos estudantes não tem acesso a computador apenas 46% tem acesso a internet e no celular esse é um tema presente porque a pandemia dentre outras coisas nos colocou aqui esse desafio eu queria enfrentar um outro desafio que é o desafio da economia sem dúvida alguma o Brasil já vinha muito mal com a direção econômica de Paulo Guedes esse ultraliberalismo que ele quer impor na verdade só aumenta a riqueza dos mais ricos foi o que ele disse no dia 22 de abril que o ideal é botar dinheiro em grande empresa ou seja concentração de riqueza ele ele desdenha do servidor público diz que ia colocar uma granada no bolso público imagina no meio da pandemia um enfermeiro que ganha 1.200 reais no serviço público ouvir isso do ministro da economia isso é terrível isso é terrível cruel trágico por isso eu queria aqui conclamar os senhores lutemos por uma renda básica universal o Brasil veja o mundo inteiro está discutindo renda agora nós precisamos de uma renda básica universal que vá para além do bolsa família como transferência de renda nós precisamos garantir a cada família do Brasil hoje condições de vida portanto eu queria aqui provocar os senhores se comigo assinariam um requerimento ao governador do estado do Ceará eu quero fazer isso de forma conjunta que o estado do Ceará possa liderar um movimento para a instituição de uma renda universal hoje nós temos um milhão de miseráveis no Ceará nós temos condição de não permitir que estas pessoas morram de fome porque a fome voltou a recessão vai impor aos cearenses e as cearenses uma condição de vida mais indigna por isso é nossa tarefa lutar para combater a miséria e a desigualdade e a fome porque a fome voltou não podemos esperar essa saída de Brasília o Palácio do Planalto só dá só dá maus exemplos nós temos que aqui comprovar a necessidade de uma política social distributiva que sobretudo tenha a cacidade de retirar um milhão de pessoas da miséria isso é possível dentro de uma geração retirar um milhão de pessoas da miséria o que a pandemia nos obriga é que nós possamos ser altivos corajosos audaciosos que nós não simplesmente respondamos de forma defensiva mas sejamos lideranças capazes de movimentar sobretudo o que há de melhor hoje na sociedade que é em especial a política social portanto eu queria conclamar os senhores a isso pensemos aqui políticas de renda universal que em dirigida a esse milhão esse um milhão de cearenses na miséria que garanta que garanta que garanta que garanta a segurança alimentar que garanta a segurança alimentar que garanta a inclusão educacional que garanta a inclusão digital o marco civil da internet diz que hoje a inclusão digital é um direito essencial nós precisamos pensar isso nós precisamos ser capazes de demonstrar ao Brasil que quanto melhor e maior a saúde pública quanto melhor e maior a educação pública quanto melhor e maior a assistência social e quanto mais efetiva robusta de larga envergadura for a transferência de renda melhor a sociedade tanto eu queria finalizar nos dois minutos que me restam fazendo três três homenagens mais uma vez uma homenagem aos familiares e vítimas quantos aqui de nós não conhecemos perdemos pessoas conhecemos pessoas que foram atingidas pela covid nós precisamos eu aproveito um projeto de indicação para criar um memorial para que as próximas gerações saibam o que nós estamos passando mas eu queria fazer uma segunda homenagem eu queria homenagem o trabalhador do SUS a agente comunitária de saúde que ganha um salário mínimo a enfermeira que ganha mil e duzentos reais mil e quinhentos reais ao médico ao médico que atravessa plantões de forma ininterrupta eu queria fazer uma homenagem ao gari que é fundamental no saneamento ambiental ao policial que 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 continua fazendo o seu serviço essencial eu queria homenagear o servidor e a servidora pública que continuaram a prestar os seus serviços durante durante a pandemia e por fim nesses últimos 50 segundos como muitos sabem pedirem um minuto no dia 14 de maio eu pedi a minha mãe vítima de um tumor muito agressivo e daquele dia 16 de março até sua passagem eu estive com ela todos os momentos obrigado e esse é o primeiro pronunciamento que eu vou fazer e ela não vai me ligar o pouco que eu sou eu queria fazer essa minha mãe obrigado obrigado Obrigado.